Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos aí de Hazard Hunger Hazard Hunger Hunger Naquele mesmo esquema lá, vamos ver se a gente encontra aqui todas as moedas Opa Nossa cara Já tá assim, já essa zona aí de morreção Aqui a gente vai morrer de propósito Vamos lá então Vamos levar isso aqui pra gente dar um presentinho pra esse caranguejo aqui Tem uma pena ali, mas eu não vou querer não Ah, dá pra pegar Deixa eu ir aqui Vai ser difícil Aqui a gente já tem um Mais uma moeda, né Segunda Esperar aqui Ah, rapaz do céu Aqui ó, que nem dava pra esperar ela, hein Deixa eu ver se eu acerto esse caranguejo Sorte que foi bem na murcha Ah, aqui eu não vou ter como pegar bombinha Porque eu tô sem a Laylee Mas aqui Nossa cara Agora deu ruim porque eu preciso descer aqui pra Deixa eu ver se eu acho ela por aqui Ah, tá ali Aí Vamos ter que voltar Capaz eu não vou pegar essa pena, hein Você tá louco Ué Não entendi Não entendi porque que na primeira vez ali ele não Bom, dá pra ter ido já Eu marquei agora Mais uma bomba aqui Nem sei se levamos Não é já que tá aqui mesmo Se tiver um caranguejo ali Pronto Foi bom nessa Vamos ver ali embaixo tem Só pena Se não queremos Deixa quieto Deixa pra lá Bom, aqui já vai ter Se eu não tô enganado É aqui mesmo Esse é um pouquinho mais difícil de pegar Aqui está Esse é mais escondidinho Dessa fase aqui Mas nada que seja aí Muito difícil Agora daqui pra frente Que o bicho pega, hein Olha só Acho que eu deveria Tentar pegar a Laylee Porque aqui o bicho vai pegar Vem aqui, Laylee Aí, garotinha Garotinha A baixada Bom Capaz que eu fiz um negócio desse, cara Nossa, vou ter que morrer Eu não acredito Caramba, velho Como que eu consegui Fazer isso aqui Rapaz Olha se eu pulo Talvez eu até conseguia voltar ainda Nossa, não sei como é que eu escapei daqui Deixa eu vazar logo daqui Que o negócio não tá muito bom Do meu lado, não Aí Bateu na caixa E é isso aí, galera Agora aqui é fácil escapar 1, 2, 3, 4, 5 Beleza, pessoal Até o próximo vídeo Tchau